Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de uma feira de Natal que esteve aqui no nosso bairro, Ostermundig, onde a gente mora aqui na Suíça. Assim no mês de dezembro tem sempre feiras de Natal em todas as cidades e bairros da Suíça. E essa semana foi aqui onde a gente mora. E a gente foi e gravou um vlog para vocês. Se vocês quiserem saber como é que é, é só continuar assistindo ao vídeo. E até o primeiro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então pessoal, aqui nesta feira tinha várias tendinhas de coisas de natal. É uma decoração natal, tinha comida, tinha umas tendas também de uma coisa típica que se vende agora assim no natal aqui que é vinho quente, que é vinho branco ou vinho tinto junto com canela e laranja servida. E também a partir da uma da tarde aqui chegou o Papai Noel e o Schmutzi. O Schmutzi é esse bonequinho aqui que a gente nem sabia que tinha. Eu já moro aqui há 10 anos e eu não sabia. O Schmutzi é esse bonequinho aqui. Ele é igual ao Papai Noel, só que ele é cinza e falou que ele é o homem que vem bater nas crianças, brigar com as crianças que se cortam mal assim durante o ano inteiro. A gente não tem Papai Noel aqui em casa. Aqui eu comprei porque eu achei bonitinho por ser cinza, não era igual ao outro. E afinal eu comprei o mal. Tem também coisa de criança, brinquedos para crianças. Quer dizer, aqui só tinha dois. Normalmente em Cidade Grande tem mais. Aqui só tinha dois que eram um trenzinho que dava uma volta só. E tinha outro que era um personagem assim da Disney e andava assim à volta e subia, descia. Nada demais assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.